A CIDADE NO BRASIL Que equipe você tem aqui, hein? São gente boa. Aqui é uma segunda chance pra eles. Uma segunda chance pra todos. Por que saiu de Boston? Estou em uma aventura, irmãozinho. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha. Bom. Vai, me conta. Ela é imune. Mas aqui. Eu vi ela respirar esporos que acabariam com vários homens. E nada. Eu também não acreditaria. Mas posso mostrar. Tudo bem. Acredito. Por que trouxe ela? Eu tinha que entregá-la pros vagalumes. Bom, você é amigo deles. Você termina o trabalho e coleta todo o pagamento. Eu não vejo um vagalume há... Mas você sabe onde estão. Eu não estou pedindo muito, Tommy. Só quero alguns equipamentos. O suficiente pra ir embora. Por que acha que eu faria isso com você? Não é por mim, Tommy. É por sua maldita causa. Minha causa. Minha família agora. O que você está pedindo não é tão fácil assim. Porra! Pede pra Maria mandar alguns dos seus amiguinhos fazer isso. Eles têm famílias também. Tommy, eu preciso disso. Quer equipamento? Legal. Mas eu não vou ficar com essa garota. É assim que você me paga, é? Pagar? Por todos esses anos que eu cuidei de nós. Cuidou? Chama isso de cuidar. Eu só tenho pesadelos daqueles anos. Você sobreviveu graças a mim. Não valeu a pena. Eu trago a cura pra humanidade. Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa. Coloque as mãos em mim de novo. Isso não vai acabar bem. O que foi isso? Estamos sendo atacados. Ainda lembra como matar, não é? Pronto. Vai começar a treta. Pega ele. Ah, desgraçado. Oh, shit. Toma! Meu Deus, cara. Tem que dar a volta ali pra conseguir não ver ninguém. Ah, porque que ele vira pra mim? Responde isso. Tipo, eu sou o único alvo, né? Acho tão besta isso em jogo. Só porque você é o protagonista, o cara decide virar um outro cara pra atirar em você. Faz sentido. Ali! Vai! Vai! Antifent! Antifent! Tão devido em kindness! Música T martial defan. Um pelo mais uma há uma verdadeira... Não dá como jong pudミosos. Música Toma! Caramba, velho. O cara não morreu. Toma! Cadê o resto? Toma! Ok! Ok. Falta... três ainda. Não tem munição nesse. Toma! Toma! Ah, droga. Se aquele cara vir, vai querer me bater. Os caras não matam ele, né? Lógico. Eles são doidos agora. Pelo amor de Deus, mata esses caras. Não consegue... Tem um cara ali ainda. Tô vendo? Tô ficando sem munição, pô. Vocês podem sair daí? Não, estamos presos. Fica... Estou aqui! Elis, esconde! Não adianta. Tá, não tem munição nenhuma aqui, velho. Ô, machadinha aí sim. É, com essa pistola aqui, ó... Eu tenho que atirar de mais perto. Ah, que engraçado. Peraí. Peraí. Ah, moleque. Aqui! Aqui! Toma! E você lá do fundo? Uh... Uh... Tato! Nossa! São... Mais quatro. Aqui! No ar. Aqui! 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 Vamos lá, cara. Aqui, vai! Jesus! Eu vou matar esse cara aqui que está com uma blindagem. Desgraçado, velho. Desgraçado, velho. Toma! Ok, preciso de munição. Vou pegar essa arma, recarregar ela, vou recarregar isso aqui também. Tenho certeza que você vai subir assim. Toma! Caramba! Ah, errei, mas matou. Toma! Vou pegar essa arma aqui. Pior que tem mais uma munição ali, hein? Vou carregar isso aqui. Sai daqui, tiozinho. Opa, aí sim, hein? Só que eu não vou gastar munição nessa arma, velho. Essa arma é muito boa. Não, não sei é! Não, não sei. Não, não sei. Tem mais que você não conseguiu. Alemanha... É sério. Existe uma punição aqui pra fazer um mutio. Eu não entendi, cara. Preciso falar com você. Mas de jeito nenhum. Fala pra ele encontrar outra pessoa. Maria, não posso ficar com esse peso na consciência. Faz ideia de quantos homens perdemos aqui? O que está acontecendo? Alguma coisa a ver comigo? Falamos sobre isso depois. Ele disse onde é o laboratório? Falamos sobre isso depois. Mais tarde. Uma merda e eu me transformo em uma dessas viúvas, tá? Preciso fazer isso. Não sei mais o que dizer. Ok. Maria. Vamos lá. Você. Se alguma coisa, qualquer coisa, acontecer com ele, a culpa é sua. Ela está agradecida. Eu sei. Vou levar essa garota aos vagalumes. Não tem que se preocupar. É melhor assim. Isso pode gerar algo muito bom. Tenho que falar com a Ellie. Ok. Eu não ouvi. Joel. O que? O que foi? A sua garotinha pegou um dos cavalos e fugiu. Droga. Pra que lado? Vamos. Oh, droga. Acabei de vê-la saindo daqui a cavalo. Volta pra dentro. Ajuda os outros a limpar. Tá. Calma, calma. Cuidado por aí. Ellie. Beleza, vamos atrás da Ellie. Corre, pangaré. Ela não pode ter ido muito longe. Vamos encontrá-lo. Não esquece. A gente tem que passar. Ela sempre faz essas coisas? Hum, nada desse jeito. Não sei o que está acontecendo. Sabia que ela ia fazer isso, cara. Ia se sentir um peso, né? Essas historinhas sempre tem. Em filme, em jogo, sei lá. Meio clichê essas coisas. Será que dá vontade de explorar pra lá? Ela não foi por aqui. É aqui mesmo que tem que ir. Porque tenta passar oники tão bem maisaturado. O acabei de não ficar errado. Não know-lá-lá. Vai! Vai! Ok! 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 Ah, que saco Tá quase com a mira na cabeça do maluco Aí ele mudou de posição Droga Acho que aqui de baixo já morreu Deixa eu matar aquele ali, ó Ah, filhão da mãe dele, desgraçado Sai, 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 eu vou morrer por causa de você Caramba, viu Aqui Cadê? Você não é aqui e você vai te arrepender Maldito Menos um E aquele lá Opa Ah, shit Ah, droga Você não tem pra onde ir Merda Ah, que saco Vai Mira Shit Tenso Peraí que eu tô quase sem munição dessa E tem quase munição de nenhuma Toma aí Babaca Beleza Então vamos pegar item Tinha visto mais munição por aqui Vamos De volta aos cavalos Não, cara Deixa eu pegar os itens Calma aí Calma aí Não Não vou de volta pro cavalo Calma aí Agora vai me esperar Porque Tô sem munição Tinha visto munição por aqui Os caras que morreram aqui Nossa, poderia dar alguma coisa, né Aqui Beleza Eu vou aqui nesse também Peraí, cara Peraí Nada de item aqui Caramba, hein Não Vai dar dano Ok Ok, vambora Caminho sem volta, né Ele é um farpado do outro lado As pegadas seguem por aqui Ô, L Por que você faz isso, cara Pois andando tanto tempo junto Me dá umas cagadas dessas Ok, vamos lá Ok, vamos lá Ok, vamos lá A área parece limpa, né? Só que como sempre. Eu já entro esperto já, porque pode ter zumbi. Vamos procurar item, porque com certeza vai ter alguma cutscene quando ele for falar com ela lá. Vai levar uma bronca, né? Do Joel. Tá, e eu preciso ver aqui se eu consigo fazer um medicamento. Maravilha! Dois? Maravilha! Não vai ficar sem medicamento não. Já vão subir. Maravilha! 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 Interessante! Na capa do gibi tá um cara barbudo e uma mulher. Aparece até a Ellie e o Joel Da onde a menina se meteu, cara? Deve ser a última porta, com certeza Que bizarro Vem, vamos embora, vamos E se eu disser não? Você sabe o que a sua vida significa? Fugindo assim, colocando a vida em risco É uma tremenda idiotice Então estamos os dois decepcionados um com o outro O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo O Tommy conhece essa área como... Ah, dane-se Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim Pare de besteira Do que você tem medo? De que eu termine como Summer? Eu não vou me infectar Eu posso cuidar de mim mesma Quantas vezes nós quase morremos? É, acho que estamos indo bem até agora E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy Eu não sou ela, sabia? O que? A Maria me contou da Sarah Ellie! Olha que Ellie, esse assunto é muito delicado Sinto muito pela sua filha, Joel Mas também perdi pessoas Você não faz ideia do que é perder Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram? Todo mundo... Menos você! E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa Porque na verdade eu só teria mais medo Tem razão Você não é minha filha E com certeza eu não sou seu pai E nós vamos nos separar Preparem-se Temos companhia Tem dois entrando Já tem mais aqui dentro Ok Eu quero terminar o episódio e não consigo Vou terminar agora mesmo Senão eu não vou conseguir terminar, galera Então é isso Se você gostou, clique em gostei Favorita e até a próxima Falou! Tchau! 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 Tchau!